Vamos então, entrem. Ouve, amor, por favor, não te entusiasmes. Primeiro entramos, vemos e mais tarde falamos, ok? Como viram no Idealista, esta é a sala de estar, é espaçosa. Ah, amor! Oh, minha senhora! Vamos levá-la lá para fora, para apanhar ar. Aqui, no terraço. Vai ao Idealista e encontra a tua casa. Aquilo é... Aquilo é o closet.